A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 27 a 32 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão, assim também vós por fora pareceis justos, diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça, ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construísse sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas, com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas, completai pois a medida de vossos pais. No evangelho, encontramos Jesus diante de várias situações humanas, é um Pedro que nega conhecer Jesus, depois se arrepende profundamente, ou é a mulher adulta que é apresentada ao Senhor, ou são as prostitutas, os pecadores, os publicanos, o mundo de gente que chega perto de Jesus, com todos os limites que possam existir, a misericórdia de Deus está sempre aberta, o que nosso Senhor questiona de uma forma forte, corajosa, é o fingimento, é a hipocrisia, não sermos como sepulcros caiados, quando as pessoas se abrem com honestidade, com sinceridade, e essa abertura de coração faz com que elas se confrontem com a graça de Deus, com a bondade do Senhor, o resultado é uma experiência profunda de libertação, libertação interior, que toma conta da vida dessas pessoas, quando existe sinceridade, quando alguém constrói a sua vida na base da mentira, inventando as coisas, desejando a destruição dos outros, tirando o chão debaixo dos pés das pessoas, essa construção não subsiste, ela vai cair, e cada um de nós precisa ter consciência dessa realidade, sobre a mentira, sobre o fingimento, sobre a hipocrisia, ninguém constrói nada sólido, que nosso Senhor abra o nosso coração, com a ação do seu Espírito, a fim de que todos, sabendo ser pecadores, ser frágeis, reconheçamos essa nossa condição, sejamos mais abertos à graça de Deus, deixemos-nos efetivamente transformar por tal graça, e assim, sejamos gente nova, diferente, melhorada, porque a graça de Deus nos conduz. é palavra de vida eterna. . 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 Legenda Adriana Zanotto